E o Kaid, né? O Kaid é exatamente por eletrocutar o sapão, então fica muito mais difícil pro ataque lidar com ele, então a remoção é muito bem pensada, né? Mas por outro lado, o Valk a gente já sabe que totalmente ali, guiado por informação, a defesa rende muito mais. Então não quis isso ali, a equipe da NTZ, vamos ver quem que leva melhor, o jogo tá aberto, é o jogo da degola, literalmente, lutando pra sair ali da lanterna. Então vamos ver quem que leva melhor no dia de hoje. É, junto com o Thatcher, né? A gente viu ali no pré-show, na fase de preparação agora, que temos um nome esse pré-show, a fase de preparação, pintando ali a Valk, né? Junto com o Thatcher, realmente a Valk vem se tornando aí um meta de banimento. Já com relação ao Kaid, Kepão, acho que por mais que o Thatcher estivesse banido, a gente tem o Maverick Open, né? E tem a opção de outros Hard Breachers, vai ter que ficar só a cargo de um Bandit, por exemplo, pra conseguir impedir a abertura, né? Eu acho que esse banimento também facilita as aberturas de termiteável no ataque. Por outro lado, né, Vicky, se a gente for analisar bem, quem que sobrou ali da... ou sei, sobreviveu, na verdade, a fase de banimento de operadores foi a Mira. Sim. Então, com a Mira Open, eu acho que principalmente ali a coleta de informações e alguns lugares críticos do mapa, ele fica favorável pra defesa. Você tem ali, por exemplo, nesse primeiro bomb site, sala de segurança e financeiro. Se você instala uma Mira ali, você já tem visão de muita coisa que tá acontecendo. Por exemplo, se for voltado ali pra parte do galpão, você tem a informação adiantada e também de um modo safe. Então, de fato, ali a Mira pode fazer muito trabalho, não foi escolhida dessa vez, mas ali eles trazem o Drunks com a sua Clash. Eu ia falar isso, né? Vai ter shield play na defesa. Exato. E esse aí que vai tentar travar esse avanço ali pra cima da parte do galpão. Vamos ver como é que vai sair, então, o ataque do Santos, que começa ali, então, com um Sledge trazido pelo Hunter, também Termite, Ashe, uma Verique e uma Zofia, né? Vamos ver como é que também vai sair a defesa da equipe da NTZ. Aí com o Jäger, Mute, também um Smoke, uma Meluze e também ali a Clash pra fechar o seu formato aí de seleção de operadores. Vamos que vamos, hein? Começando a primeira rodada. E aí vem uma Verique aí nas mãos do RHZ pra fazer a abertura, sempre ali no rapé invertido. Também tem a abertura do lado oposto, né? Você vai vendo ali que a varandia já faz sendo tomada, o Dash vai fazendo o avanço. Tem gás tóxico pra complicar um pouco o trabalho exatamente ali do RHZ. Mais uma vez, tá tomando dano, bicho. Tá tossindo aí, rapaz. Agora sim, agora ele vai terminar de fazer ali a sua abertura. Vamos ver como é que vai ser, então, a equipe da defesa da NTZ não tem muito o que fazer, né? O jogo de Bandit é totalmente anulado pelo Maverick, né, Vicky? É, eu acho que, né, é o que a gente tava comentando um pouquinho na fase de Banemates, né? Eu acho que ele nem vai ser muito picado, né? Eu acho que a equipe da NTZ já vai entender que a abertura vai rolar e vai tentar se proteger de outras maneiras. É, mas a Clash é uma interessante opção, né? Vamos ver se o Santos vai tentar fazer o domínio do galpão, né? Ultimamente tem se tornado meio raro, né? As equipes começarem a atacar por aqui estão fazendo muito mais a volta ali no financeiro pela construção. E aí começando, né? O round aí, você vai vendo ali até um golezinho ali do energético na câmera de jogador. E agora vem a bala do Dash, chamei ele pra participação e agora aparece. Já deu bala pra cima do Vids, consegue a eliminação. O Trunks já nota ali a movimentação pela construção, porque chega forte o Santos. Tinha ali liberdade, não teve defesa avançada. A equipe da NTZ deu foco ali na parte do galpão e agora vem pra disputar. O Dash continua investindo. Vai tentando abrir espaço aí pra sua equipe. O Santos agora tem menos de um minuto pra finalizar o round. Agora vai começando a forçar também a parte ali do galpão. Vamos ver como é que se sai. O VNX ainda fora do bombsite. E aí a NTZ vai tentando se segurar como pode. Agora mais uma abertura. Vamos ver como é que se sai. Vai passando o tempo. O tempo jogar contra o ataque. 40 segundos no relógio. Passa o tempo. Dash aguardando a Cal. Tá esperando alguma movimentação. Agora o Stroker também chega aqui pra parte da varanda. Pra quem sabe compor a linha ali de frente. Vem chegando com sua Zofia. Vai deixar o Stun. Vamos ver como é que trabalha o Hornetão ali por dentro também. Glastox mais uma vez. 27 segundos. VNX derrubando o RHZ. Tem a troca do do Hunter. E agora vem o Dudes. Mas tinha cobertura. Bom trabalho do Santos. A C4 chega o Trunks também. Já faz o mate. 2x2. Tem a Clash viva pra quem sabe atrapalhar o Plante. E aí vem pra ser o VNX. Chega o Stroker. Não conseguiu plantar ainda. Problema pro Santos. E agora ficou difícil. Como é que faz? São apenas poucos segundos pra terminar o round. E o VNX buscando o Stroker. E agora o X1. Hunter vai sobrando. VNX pela frente. Plante não efetuado. Sacou a primária. De um lado pro outro. Vai tentando ganhar. E o Hunter leva. Que embate já no primeiro round. Olha só o que arranca da cartola. Eu achei que o Plante nem ia acontecer. Meu amigo. Eu ia falar isso. Que é bom. O primeiro round já começando daquele jeito. Nesse domingo de Páscoa. De Brasileirão. Que é bom. Foi muito inteligente agora o Santos. De peitar o Plante com a Clash na frente. Porque você tava numa situação ali de 2x2. Em que a Clash ia te atrapalhar em qualquer movimentação. Ela ia ficar ali naquele stun. E você ia provavelmente ser agressivado pelo outro jogador. Então a melhor alternativa que o Santos tinha naquele momento. Era garantir o Plante. Pra tentar as trocações na vantagem. Que seria no After Plante. Então foi muito inteligente realmente ali. A equipe do Santos pra conseguir fazer esse Plante. Você vê que nesse momento ali. O jogador não tinha a visão do Plante. Quando ele tava ali no galpão. E ele tinha marcação na parte da varandinha. Só que tinha jogador embaixo. Então a Cal veio muito bem pra equipe da INTZ. Que conseguiu na C4 parar o Plante na primeira vez. Porque se tivesse iniciado o Plante naquele momento. O round já teria zedado pra INTZ ali. Que é bom. Só que eles conseguem parar o Plante. A Clash se mantém viva. Mas você vê que a proteção de peitar realmente a Clash. Pra conseguir iniciar o Plante. Pra mim fez toda a diferença. Porque por mais que o VNX tivesse feito ali um 360 perfeito. Pra conseguir buscar a eliminação. Você tem ali realmente uma equipe do Santos. Com o desativador plantado. O Hunter ficou numa situação de 1x1. E no Mind Game conseguiu vencer esse primeiro round. Que é bom. O round já começando como? O jogo quente. Pra deixar o torcedor já com o coração na mão. O jogo começa quente literalmente. Mas eu entendi que a equipe da INTZ. Ela deu muito foco na parte do Galpão. E o financeiro ficou meio que esquecido. Você vê que ali a abertura do Destiny. Praticamente sem contato nenhum. Ele chegou ali já pra trocar com o jogador dentro da área de bomba. Isso ali custou caro pra equipe da INTZ. Vamos lá. Segundo round valendo. Pra quem vai a sua torcida aí no chat. Faça suas apostas aí. Você que agora tá liberado pra apostar pontos também. E aí. Seja feliz aí nas apostas, né? Eu sinto uma pena porque eu não consigo apostar, né? Quando você tem um mod, você não aposta. Mas falaram que vai mudar isso aí, né? Olha, tomara, viu? Que a gente vai conseguir apostar também. Eu também gostaria de brincar disso aí. Eu li isso em algum lugar. Talvez seja a fonte de vozes da minha cabeça. Fonte Arial 12, né? Igual você fazendo conta ontem com a tabela. Mas eu acho que a gente vai poder apostar. Aí tá certo. Ninguém fala mais aí dos erros matemáticos, né? Ninguém é cobrado porque a gente não tem diploma pra isso, né? Vamos lá. Ainda bem, né? Porque se a gente tiver... Comprou, né? Vamos lá. Começando então a segunda rodada. O trabalho vertical aí por parte da equipe do Santos, né? O Santos que traz aí... Tem o Hunter ali de Sledge, mas também utilizando a carga de demolição da Ashe ali por cima. Já pra dar aquela bela assentada na defesa lá por baixo, né? A gente sem falar isso, que esse trabalho vertical, ele influi muito no posicionamento ali da defesa. Principalmente ali próximo ao Ouro também ali. O pessoal mais a parte do Arsenal também sente bastante esse trabalho vertical. Aí de fato ali vai conseguindo fazer esse trabalho aqui por Santos, né? Vamos ver onde que andam aí os lurkers da equipe da NTZ, viu? É, a NTZ parece estar bem fechadinha agora dentro do bomba, né? Você vê que os cinco jogadores aí pelo raio-x estão aí embaixo. O Santos vai começar a pressionar pra ver se consegue aí tirar realmente esses jogadores de posição. É, um minuto e dez. Tempo vai passando. É, um bomb site que fica lá embaixo. Então sempre as etapas aí a você concluir, né? Então trabalho vertical, expulsão aí dos jogadores mais avançados. Todo esse trabalho acaba demorando um pouquinho. Então naturalmente os times chegam ali com restando 30, 40 segundos. E quando apertado ali até com 20 segundos, né? Vamos ver como é que vai ser. Então esse ataque da equipe do Santos, abertura ali por parte da Selma, né? Você vê ali já perderam o termo mais tarde ali da capela. E agora problema pro Vitz que ficou sem cobertura nenhuma, né? E agora começa a complicar um pouquinho ali pra equipe da NTZ. Vitz vem pro combate. Apareceu pela frente ali o Condes. Acaba sendo finalizado. Dash já consegue a troca. Mas na sequência chegou a NTZ. Doze VNX conseguindo buscar. Bates agora ficando no 4x2. Vantagem total da equipe da NTZ. Tem aqui o Hunter. Vai insistindo. Vai tentando buscar o desativador. Vai dando a volta RHZ. Vai chegando agora. Mas o Hunter tá no chão. Surpreende. Incapacita. Consegue levar esse. E agora são três jogadores pela frente. Mais um VNX. Pra buscar o empate então. Tudo igual um a um, Vicky. Um a um e NTZ bem fechadinho agora nessa defesa, né? A gente tinha comentado que os cinco jogadores resolveram ficar ali na parte da capela. Eu acho que talvez no jogo todo. Eu acho que esse mapa e esse bomb site talvez seja um único bombe que você consegue realmente ficar todo mundo lá dentro, né? Tem espaço, né? Você tem espaço pra você ficar todo mundo manotado dentro do bomb site. A NTZ optou por fazer essa estratégia um pouquinho mais safe. E mesmo com o trabalho vertical, você vê que isso não atrapalhou muito a defesa da NTZ, né? Que é bom. Acho que eu senti que o trabalho vertical, ele poderia ter sido um pouquinho mais explorado também pela equipe do Santos, né? Talvez com um pouco de granada. Acho que faltou abrir um alçapão também. É, então, faltou abrir um pouco o alçapão ali do Arsenal. Então, faltou, acho que também o Santos explorar um pouquinho mais desse trabalho vertical. A equipe da NTZ continuou muito safe. E você vê que na hora que eles vão tentar avançar, ficou também um pouco descoordenado, né? Rolou primeiro o termo retável na parte da capela. O Vitz, por mais que tenha perdido a cobertura, ele continua avançado e agressivo naquela posição e consegue buscar a primeira eliminação pra cima do Contes. Por mais que ele tivesse sido trocado, o jogador que deveria dar a cobertura que tava vindo pelo gerador vem depois, que é o RHZ. E aí, nesse meio tempo, você tinha um pixelzinho que garantia que a NTZ conseguisse fazer essa marcação da capela pelo gerador. Eu acho que se o RHZ tivesse vindo junto com o avanço da capela e tivesse conseguido tirar essa proteção da NTZ, teria sido um pouquinho melhor pra equipe do Santos. Mas a NTZ jogou safe, que é bom. Fez o deles, conseguiram se posicionar muito bem, mantiveram o posicionamento agressivo, mesmo com o Santos começando a pressionar. E aí, um a um no placar, empate até aqui. Perfeito. Vamos que vamos, mãe. Terceira rodada valendo pra vocês. Vamos ver como é que se sai, então, a equipe da NTZ, que conseguiu trazer de volta nesse round passado. E agora o Santos, que fracassou nessa tentativa de ataque lá pra baixo, vai ter que encarar mais uma vez o bombsite na parte superior, né? Vamos ver como é que vai ser aí, então, esse trabalho aí por parte da equipe do Santos, né? O bombsite tá aqui na parte da academia e também, dormitórios, né? E parece que não vai insistir muito na sala de segurança e no financeiro, né? Porque é um bombsite onde, primeiramente, as equipes escolhem, mas muito pra dar uma olhada como é que tá o ataque. Mas se acaba não dando certo, você vê que eles não repetem, não insistem tanto assim, porque é um bombsite teoricamente difícil de defender, né? É um bombsite difícil de defender, Capão, mas eu acho que foi ali muito no detalhe, na verdade, que eles perderam, né? Eu acho que não foi um problema de tática, talvez fosse uma adaptação, pudesse rolar, principalmente com a Clash, né? Mas optaram por um bombsite da academia. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa defesa. Chega aqui o Contes, já crava a mira ali dentro da academia, chega pelo outro lado aqui o Destiny também formando ali o cruzado de mira. E agora sim, o Witz vacilou, o Destiny aparece! Consegue buscar a eliminação, já tira o jogador de dentro do banheiro. Fica agora na vantagem numérica a equipe do Santos. 5x4 nesse momento, C4 ali do Nanks já engatilhada. Tem disruptor de sinal, o Destiny parece que vai voltar e vai tentar trabalhar com seus companheiros, né? Essa primeira eliminação veio muito bem ali pra chamar a atenção da defesa da NTZ, que tava transitando e tava num pixel ali fragilizado, né? Vamos ver, agora se chega a C4, C4 boa ali pra ser um RHZ. O Abate aí traz a igualdade numérica mais uma vez e agora tem a entrada por parte do Santos. Vem chegando, já no combate, olha só o Contes, o Destiny e o Hunter. São três eliminações que evaporam a equipe da NTZ. Sobrando o Dudes que tava fora do bombsite e agora vai ter que buscar o clutch pra quem sabe trazer a vantagem pro NTZ. Mas não vai acontecer, o Hunter finaliza e o ponto vai pro Santos. Dois a um, Santos à frente. Dois a um, Santos à frente, bela invasão ali no bombsite, né? Principalmente pelo corredor, que é bom. E aí agora, começa com aquela eliminação do Vites que acaba sendo um vacilo, né? Você tá naquela posição do banheiro, você sabe que é uma posição que você não pode dar cara se a janela estiver aberta, se tiver jogador na janela. Talvez eles não tivessem a cal ou não tivessem prestado atenção, mas tinha jogador fora no dormitório. É o momento de passar pro Vites e falar, ó, tem cara na janela, não dá cara. E essa cal precisava ter acontecido pra NTZ. Você vê que tinha um cara do lado do Vites, o Vites deu a cara e foi eliminado pelo Dash na janelinha ali do bombsite. Isso é uma coisa que realmente foi falha de comunicação da NTZ nesse ponto, que acaba custando uma eliminação. Por mais que o Drunks, ó, nesse momento, ó, tinha dois jogadores ali dentro do bombsite, alguém tinha que ter dado a cal de que estavam quebrando a janela, pro Vites não dar cara, né? E aí, por mais que o Drunks retome essa posição, você vê até o jogador reclamando ali, né, no finalzinho na câmera. Por mais que o Drunks retome essa posição, o corredor tava vazio, cadê a proteção no 7x1? Não tinha ninguém ali no 7x1 pra conseguir peitar o avanço do Destiny, que conseguiu pelo corredor avançar pra buscar o Drunks também ali na parte do banheiro. A NTZ deixou o Santos entrar no bombsite como quis. Eu senti falta um pouquinho dessa pressão de não deixar algumas áreas abertas pro Santos. A gente sabe que no bombsite da academia, você vai abrir uma etapa ali da varanda, você precisa ou ter alguém na escada na parte de baixo, ou alguém no 7x1 pra não deixar o corredor livre. Você tem uma mira disponível? Você tem que ter algum operador ali pra conseguir minar esse espaço, né? O Santos teve muito espaço pra entrar dentro do bombsite e aí foi só correr pra braço 2x1. É isso aí, vamos que vamos, hein? Mas só acrescentando, acho que dá pra usar uma mira ali, né? Também, né? Seria muito mais fácil, né? Um maestro, né? A gente vê, por exemplo, o Evil Eye sendo muito utilizado nessa posição, justamente pra você ter essa calma. Exato, vamos que vamos, hein? Quarta rodada, jogo aqui começa pegado entre as duas equipes. A equipe do Santos agora à frente, né? Vamos ver se a NTZ consegue resolver. O bombsite aí parece ter voltado ali pra sala de segurança e também ali pra parte do financeiro, né? Você vai acompanhando aí o trabalho agora de quem sabe agressivar ali a parte do galpão, né? Se a abertura é efetuada, que o Dudes toma conta com o seu Jäger. Mas aí vamos ver se a equipe do Santos vem por aqui. No primeiro round eles vieram exatamente pela construção, né? Não buscaram esse caminho e deixou meio que isolado ali o Dudes. Dessa vez ali o RHZ já começa a incomodar um pouquinho. Tem o Stroker pra fazer o trabalho também de auxílio na abertura ali com sua Zofia. Tá combinando ali o time, enquanto o Condes é quem vai dando a cara ali pra dentro da sala de segurança. Chega aqui o Dudes. O Dudes também tá tomando conta nessa hora aí que a equipe do Santos resolve já partir pra cima. Mas tem gás tóxico, vai passando o tempo. Tem bastante tempo ainda. 1 minuto e 40 de round, Smoke vai se abrindo, vai tirar a visão, hein? Tirou a visão, agora a passagem é efetuada. Já chega o Condes pra finalizar ali o Vitz. O Dudes pegou na surpresa, conseguiu a eliminação. Vai batalhando, vai tentando buscar espaço, mas aí o Rollenton vai aparecendo. O Hunter faz a vingança. A C4 não pega. E agora o Drunks vai aparecendo por baixo. Tem jogador ali por cima. Vamos ver se ele consegue buscar, mas não. Deixou escapar. O Dudes tá plantando, o Stroker consegue buscar o abate. A 12 por baixo do Drunks. Fez a eliminação, o Plant não foi bem sucedido. O Santos continua ainda tentando buscar. Vamos ver como é que vai sair. Mudou o lugar do Plant. O Hunter vai pro outro bomb site. Agora chega o Drunks, vai tentar dar a dosada ali de baixo pra cima, mas não. O local não tava preciso. E agora sim, o Plant foi efetuado 3x2, hein? Pra cima agora. Aí é a NTZ. NTZ é conhecida aí por um bom retake. Vamos ver se funciona aí do retake da NTZ. Se movimenta aí o Drunks. Chega pela escada. Agora sim, ele vai tentando ganhar espaço, mas jogadores do Santos já tão fora do mapa. E agora o Hunter vai cravando a mira, esperando ali a passagem da NTZ. O tempo passa 23 segundos. E aí o Drunks conseguindo ganhar aqui a parte do financeiro. Chega o Hunter também ali pela parte externa. Já nota ali a movimentação. Enquanto agora vem chegando a NTZ. Tá devagar demais e já tá no chão o BMX. Sobrando o Drunks com 10 segundos. E o tempo pra desabilitar o desativador não existe mais. Vai salvar esse aí. E o ponto vai pro Santos. 3x1, Vicky. 3x1. A equipe do Santos consegue mais um ponto no ataque. E que entrada bonita no bombsite agora, né, Kepão? Você vê ali o Contes conseguindo entrar com o Ace. Já na parte da contabilidade. Buscando ali boas eliminações. Teve a tática de smoke, né? Eles optam mais uma vez por não desafiar o galpão. E sim isolar o jogador que tava no galpão. O que que é isso, né? Em vez de você tentar tirar aquele jogador de posição. Você faz com que ele perca a sua visão. E não consiga fazer o retake pra ajudar a sua equipe. Então ele fica isolado naquela posição. Enquanto você consegue fazer um bom trabalho dentro do bombsite. Mas o que eu gosto é que essa tática da equipe do Santos. Porque a gente vê muitas vezes essa tática só focada em plant. E na verdade a equipe do Santos expandiu essa tática. Eles entraram pra focar no plant. Mas ao mesmo tempo você também teve o avanço do Contes. Pra conseguir buscar as eliminações na contabilidade. Nesse momento aí você vê que o Contes entra dentro do bombsite. Tenta pegar os jogadores. Por mais que ele tenha sido eliminado ali pelo Hornetão. Você tem esse refrag acontecendo muito bem. Boa tática agora do Santos. O plant ainda não foi bem sucedido na primeira. Porque tinha um jogador embaixo mais uma vez. Tinha dois jogadores embaixo na verdade. Que era um que tentou jogar C4 e errou. E depois você teve a 12 funcionando pra tirar o plant. Só que você não tem operador de informação dentro do bombsite. Que é bom. A gente ficou claro quando eles tiram o primeiro plant. Que depois a cal pra onde tava o plant. Eles não sabiam né. Tava pingado num lugar errado. Ele tentou dar a dosada. Não achou. Aí o plant foi iniciado. Essa tática fora do bombsite. Ela tem esse perigo. Que é deixar a equipe avançar muito rápido pra dentro do bombe. E ela funciona só se você tiver informação. Não adianta sair todo mundo do bombsite. E deixar o bombsite livre pro adversário. E você não ter caldo o que tá acontecendo. A impressão que eu tive foi isso. A NQZ deixou o bombsite pro Santos. E não tinha caldo do que tava acontecendo. Por isso que o plant desativador aconteceu mais uma vez. É. Mas de fato ali. Você vai vendo que o Santos vai jogando muito bem. O teu BNX quase pegou essa bala ali. Do Hunter pelo lado externo. Mas é que o Santos tem as ideias. E as ideias estão funcionando muito bem. Agora o Stroker já vai finalizando aí. O Hornetão. Primeira eliminação. Sai pra cima então. Aí do Hornetão. Que tava com o seu Lizion. Tava tentando fazer a diferença. Mas não conseguiu né. É o bombsite vai lá pra baixo mais uma vez. E dessa vez. Parece que a NQZ tá tentando jogar um pouco mais solto. Olha o Dutz. Agora sim. Você pediu ali pra ser um pouco mais solto. Já chegou ali o troco na sequência né. O Hunter tava ali por cima. Talvez não tinha informação. E agora veio o dash na caçada. O Dutz vai correndo. Corre Dutz. Corre Dutz. Amigão. Corre Dutz. Só desce. Só desce. Não para, não para, não para né. Parecendo aí a torcida do Corinthians. Vamos lá. A gente vai acompanhando isso. Eu sei que muita gente vai me xingar quando fala isso né. Vai. Vai. E agora vem aí o Stroker. Não vamos lembrar de futebol nesse momento. Não, não. É uma alusão. É porque tem o Santos no meio também né. Então a gente fica empolgado aqui com o futebol. Tem o Stroker de um lado ali separados por uma parede e por uma organização. Aí do outro lado também é o VNX né. Esperando ali o erro do adversário. Tá tentando surpreender. Vamos ver se vai acontecer isso. Se pular ali sem dronar pode dar muito ruim ali pro Stroker. É o Destiny vem fechando o cerco. O VNX vai aparecendo. Mas aí tarde demais pra salvar o seu coleguinha. Mas conseguiu buscar a troca 3x3. Segue a igualdade numérica. Caçada por cima termina. Vão descendo agora os jogadores do Santos. E aí pra tentar finalizar. Bom site aqui da parte do Arsenal e Capela. Dois jogadores aqui na parte da Capela. Agora sim o Dudu se movimentando. Tentando segurar a parte do gerador. Enquanto ainda o Santos vai se reorganizando né. A caçada lá por cima demorou um pouquinho. Mas agora o trabalho vertical também vai começando a ser executado. É demorou um pouquinho. Mas até que não foi tão ruim né. Ficou numa situação de 3x3. Conseguiu tirar os dois jogadores. Por mais que tenha perdido ali o Hunter e o Stroker. Acho que dá pra trabalhar ainda muito bem nessa fase. É o Contos vai fazendo a abertura aqui da parte da cozinha. Também não fica muito tempo exatamente por já esperar uma C4 né. E aí em questão fica o tempo restante de round. 40 segundos. A abertura aí do Alçapão completa pelos jogadores. E agora o Contos vai deixando aí a sua Selma e vai se organizando pra fazer a entrada. Vamos ver como é que vai ser esse ataque do Santos hein. Movimentação ali pela parte do gerador. Tem o Vitz aqui cravado esperando o avanço ali por parte do Santos. E agora aí o Contos vai tentar buscar mais aí a granada. Ele fez a granada. O Duduz antecipa muito bem. E vem a eliminação. 3x2. Vantagem vai pra NTZ. E agora o Dash puxando a fila. Agora vem pra cima. O Drunk já chumbou aqui o Dash. E o RNZ apareceu. Acaba rolando o TK. E o X não consigo segundos. Vamos ver se acontece. Tá pela frente. Vai contornando. E não há mais tempo. E a NTZ vence no tempo então, Vicky. Fica agora no empate, né? Fica agora no empate quase que o TK... Não, perdão. Perdão. Não, tá... 3x2. É, 3x2. Agora você me confundiu, Capão. Perdão. Fica quase que o TK acabou dando uma zedada no round pra equipe da NTZ. Eu tava vendo os dois jogadores abrindo no mesmo cara ao mesmo tempo. Eu falei, não vai dar certo isso aí. Aí a gente viu ali que a equipe da NTZ conseguiu se segurar muito bem no tempo. Tática diferente, né? A última vez que eles atacaram o Bombsite, a gente até comentou que eles tinham optado por ficar todo mundo preso ali dentro do Bombsite. Dessa vez eles optaram por ser um pouco mais agressivos. Tentar surpreender a equipe do Santos, que é bom. E na verdade isso é uma coisa que eu sinto falta na NTZ nessa temporada, né? Eu acho que, lógico, a saída do Alemão perdeu um pouco essa agressividade em excesso, né? Eu acho que o Alemão era um cara muito agressivo. Então eu acho que dava um pouquinho essa característica pra NTZ. Só que o Hornetão também é um cara agressivo. Eu acho que dá pra você explorar também essa agressividade do Hornetão. Você vê que ele tava de lésio nesse último round. Acabou sendo o primeiro eliminado, né? A gente não viu o Hornetão fazendo muita coisa nesse último round. Mas eu acho que a equipe da NTZ tem jogadores muito agressivos. E eu quero ver realmente eles explorando um pouquinho mais esse lado. Essa defesa foi um exemplo de que a NTZ trabalha muito bem nesse modo, né? Esse modo desoperante de espalhar os seus jogadores, tentar surpreender a equipe do Santos. Você vê que o Santos ficou o tempo inteiro desconfortável com marcação, achando que ia subir de um. Passou a meluza de um lado. Então eu acho que esse incômodo que eu sinto que a equipe da NTZ precisava dar pro Santos. O Santos parece muito tranquilo jogando até aqui. É isso aí, rapaziada. Agora, recadinho pra vocês. É o monitor Predator 240Hz. É perfeito pra jogar um R6 com muita qualidade. Tá com uns 550 reais de desconto, tá? Descontão, hein? Você pode utilizar o cupom PREDATORBR6, tudo junto, na Acer Store e garanta o seu. Então a gente sabe que o FPS realmente necessita de um monitorzinho bolado e aí tá a oportunidade. Então manda aquele detalhe lá no exclamação Acer no chat e a gente manda pra você essa promoção baluda. Literalmente. É uma promoção baluda pra você se tornar literalmente o Nesk da sangue, né? Exatamente. Vire um PRO com a Acer. Então digita aí a exclamação Acer pra saber sobre todos os detalhes dessa promoção. Aqui no jogo a gente vai com os PROS nesse último round antes da virada, pessoal. Com certeza, né, Vic? A gente vai acompanhando o trabalho do RHZ ali com o seu Maverick. Fazendo a abertura da parte da varanda, você vê que o jogo de Bandit nem existe mais. Foi exatamente pelo Maverick que já está selecionado. Então apenas ali com o Gastox que vai tentando atrapalhar um pouquinho o RHZ que vai tomando dano. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Tá dando muito certo, na verdade, né? O RHZ ali que tá realmente penando um pouquinho, né? Vamos ver como é que vai ser ali essa batalha ali com o Smoke ali do RHZ. E a gente vai na câmera agora do Stroker que também vai fazer a abertura. Completa o serviço ali pela parte da varandinha. Vamos ver como é que se sai, então. Aí o ataque, né? Por onde que vem a equipe do Santos sempre é uma incógnita nesse bombissage, já que eles já isolaram uma vez ali a parte do galpão. Já vieram pela parte também da construção outra vez. E parece que o Destiny tem caminho livre mais uma vez ali pela parte da construção, Vic. É, a construção já tá dominada, né? A gente tem de novo um jogador lá na parte do galpão. Acho que eles vão tentar fazer a entrada pela construção, Vic. É, e aqui vem chegando o Hunter. Já fechou o cerco ali pra parte exatamente da sala de segurança. O Destiny vai caminhando lentamente. Mas tem ali a cal que já tem jogador na marcação. Vamos ver, tem o Bid se movimentando. O Destiny também chega, abre a mira mais uma vez. Stroker vai procurando algum jogador ali por baixo. E agora, quem sabe ali a invasão role pela equipe do Santos. E o Santos vai escolhendo muito bem ali, cautelosamente, o timing pra fazer esse avanço. Tem o Venex, tá um pouco separado ali, tá pra partir do galpão pra surpreender qualquer entrada. E o Vítus também ali juntamente que deu o Hornetão aqui pela escada caveira. Os Granadinhas vão sendo deixados em direção à parte da construção. Até acertou um pouquinho ali a galera que tava presente ali próximo à entrada da parte do financeiro. E agora fica incapacitado aqui o jogador. E olha o problema, o Conte já buscando o Hornetão. Faz a finalização, agora vem aí o Conce. Quem sabe fazer o plant, mas o Destiny vai rasgando todo mundo. São duas eliminações. E agora, sobrando o Venex que tá por baixo. O Dudes tá incapacitado, mas vai aparecer a cobertura. O Santos finaliza então. 4x2, virada de lados, Henrique. 4x2, virada de lados, o Peixe na frente, hein, Kepão. Um bom ataque mais uma vez. Você vê que eles tão bem versáteis, né, nesse avanço pro Bombsite da parte da sala de vigilância. Mas, mais uma vez, eu corneto a facilidade com que a INTZ deixa a equipe do Santos entrar no Bombsite, Kepão. Acho que, tudo bem, você tem aquela tática de usar o gás tóxico pra impedir o Maverick, né, de atrapalhar a abertura do Maverick. Funciona? Funciona. Você vê que o RHZ ficou ali, bem minado, e já fica com um pouco de... Menos da metade da vida. Só que, talvez, seria mais interessante você deixar as Smokes pra o avanço pra dentro do Bombsite. Você vê que a equipe do Santos tá avançando o tempo inteiro dentro do Bombsite. O que será que vale mais a pena? Você tentar atrapalhar a abertura de uma Maverick, que sem um Bandit vai acontecer de qualquer jeito, né. Mesmo com o Bandit aconteceria, você tem uma Maverick, aquela abertura do Termo Itávio, ela vai ser executada. É muito difícil você conseguir eliminar o Maverick antes de ele terminar o trabalho, Kepão. É realmente uma tática ousada você tentar eliminar o Maverick antes de ele conseguir fazer essa abertura. Então, talvez, valha mais a pena você segurar um gás tóxico, segurar outros operadores, pra tentar segurar o Bombsite. A equipe da NTZ forçou muito uma defesa vertical. Você vê que o tempo inteiro tinha 12 embaixo, tinha C4 embaixo. Só que o Santos tava livre pra entrar dentro do Bombsite. E aí, é complicado. Por mais que a equipe da NTZ, a gente saiba que é uma equipe muito forte, jogar no retake sempre, acaba não funcionando muitas vezes. Principalmente no Bombsite, que já tinha não funcionado duas vezes, né. É tentar jogar uma terceira vez no retake e insistir no erro a equipe da NTZ. Acabou não dando muito certo. 4x2. Vantagem agora dos meninos da Vila. Vamos pra virada de lados, Kepão. É, e talvez aí o sofrimento na parte da defesa da NTZ tenha acabado, né, já que a inversão de lados acontece nesse momento. E agora vamos ver como é que tá o ataque aí por parte da equipe da NTZ. Rapidamente já tem a abertura ali na parte da varanda, mas o Bombsite não tá aqui na sala de segurança, né. Enquanto aqui... Eita! Recarrega o município! Aí, amigo! Aí é complicado, né, Kepão? Já tirou o Maverick? Não, isso que eu acabei te falando, né, que é difícil você eliminar o Maverick antes de conseguir fazer o trabalho. Tá aí uma solução também. Tá aí uma solução. Muito obrigada, NTZ, por esclarecer o meu comentário. F, F, Maverick. Mande um F no chat aí pro Maverick. Mande o seu F pro Drunks caridosamente ali, ó. Em respeito ao Drunks, pay respect for Drunks, F. Vamos lá, hein. Vamos ver como é que vai ser, então, esse ataque da NTZ que começa conturbado aí já no primeiro round dessa virada. Tem agora aí um jogador sendo tronado, mas o Destiny, quem consegue a eliminação pra cima do Dutz, parece que não anda muito bem ali. Pelo menos esse início de round aqui pra equipe da NTZ, né. A NTZ tá sofrendo bastante. E aí, você já vê ali, principalmente perdendo dois jogadores, uma de forma aí até... Olha, eu vou falar até ironicamente hilária, né, Vicky? Acho que não dá pra dar risada aí aos jogadores da NTZ, né. É, não dá pra dar risada realmente, que é só uma situação, ela é, na verdade, preocupante. Preocupante, vamos ver. Tem aqui o RHZ, RHZ vai fazendo a defesa, tem ali pela frente também ali o Portal Surin, né, o gadget da Aruni nas mãos do Stroker. Vamos ver como é que se sai, é mais também, é mais um gadget também que auxilia você seccionar as áreas, hein. Vê, chega aqui o Hunter, na trocação levou a melhor, acaba sendo trocado, o Hornetão vai aparecendo, toma um kill pra ele. Bom trabalho do Hornetão, essa mira que a gente tava esperando. Mas o Vitz acaba caindo, sobrando apenas o Hornetão contra três jogadores, 55 segundos pra terminar o round. E aí, dificuldades agora pro Hornetão também. Ele vai tentar dar cara pelo corredor, chama a atenção do outro lado com a flecha, pra quem sabe ali, dá cara, aquele defensor que tá esperando o momento certo, mas aí o Hornetão realmente tá com as chances bem limitadas, hein. Vem pra cima, vai tentando ainda acreditar no round, 36 segundos, ativador pela frente. Esperando a curta distância ali, como a Shotgun também. E agora o Hornetão, ele vai tentar fazer o avanço, mais uma flecha sendo deixada pra dentro do bomb site. Não conseguiu ainda buscar muito terreno aí o Hornetão. E agora fica mais difícil a cada segundo que se passa. Ele vai tentando a movimentação, a Melusi. Ali com o seu Guedes, já começa a apitar, ou seja, na proximidade. Sabe que o jogador tá presente. E agora a movimentação do Hornetão pra tentar buscar esse combate, mais uma flecha. E agora acaba sendo finalizado pelo Condes. E o Condes leva o round pro Santos. E o 5x2, Henrique. 5x2, que é pra uma boa vantagem agora pra equipe do Santos. E a gente falou muito, né, brincou ali até com o TK. E comentou ali a respeito da performance do ENTZ nesse round, que é pra uma verdade que é preocupante. A equipe da ENTZ é uma equipe que a gente sabe de todo o potencial. Tem jogadores muito bons. A gente tem a New VNX, que foi o vencedor da jogada do ano, ano passado. Fez aquele clutch maravilhoso, inclusive aqui no Mapa Clubhouse. A gente tem excelentes jogadores. O Hornetão é um cara muito bom. É um cara que vinha se destacando, mesmo quando ele tava ali na Black Dragons. Então, assim, parece muito preocupante realmente a fase que vive a equipe da ENTZ. Eu acho que esse próprio TK, a reação dos jogadores na GH, parece que há algo muito... Defensores, evitem que os atacantes... É, ó, a gente vai ver aí a reação do TK, inclusive, nesse momento na tela. Você vê que a cara dos jogadores é uma cara de preocupação, né? Eles não jogam com tranquilidade, um semblante fechado. E isso me preocupa um pouco, né? A equipe da ENTZ parece realmente não ter encaixado ainda nessa temporada 2021. Então, acho que... Eu espero muito que a ENTZ consiga se recuperar. É uma equipe com excelentes jogadores, mas que parece que os problemas vão além do servidor, né? Que é bom. A impressão que fica é que a gente tem realmente alguns problemas, talvez, de até comunicação dentro da equipe. Sinergia, na verdade. De sinergia, que estão atrapalhando aí o desempenho, o desempenho dos intrépidos. Desempenho... É, eu fui te chumpar intrépidos com o desempenho e saiu desempregos. Saiu desespero, na verdade, né? Desinfrectos. Saiu desespero, na verdade, ali, que é a situação agora que vive realmente a ENTZ, né? São cinco pontos para o Santos. É uma briga direta ali pelas últimas posições. Então, de fato, ali o Santos conseguindo essa vitória já dá uma guinada ali na performance e consegue subir um pouquinho na tabela. Acho que esse é o confronto onde se você perder é aquele confronto de seis pontos, na verdade, né? Sim. Que você estagna o oponente e ainda consegue subir na tabela. Então, de fato, ali a equipe do Santos vem mandando bem. Por outro lado, a ENTZ precisa de melhoras urgente. Vamos ver. O Contos perdeu o escudo. Agora vai rolar a abertura ali da parte da varanda. Vamos ver como é que trabalha a equipe da ENTZ, hein? Cinco a dois no placar. Realmente preocupante a performance da ENTZ nessa season. E agora o Hornetão chegando. Novidade para essa temporada, né? Perdeu o alemão que foi para a Team One. E aí trouxe o Hornetão que ficou disponível, né? Em tese, assim, são dois jogadores com características um pouquinho diferentes, mas também com funções parecidas, na verdade. E agressivos também. E agressivos para conseguir buscar as eliminações. Eu acho que a equipe da ENTZ, ela precisa, sim, fazer esses homens que estão aí para ganhar espaço, como o Dudes, como ali também o Hornetão, fazerem funcionar melhor esse ataque. Vamos ver. Vai chegando aí a abertura. Tem aí o Headbreacher mais raiz possível, o Thermite, em jogo, né? A gente tinha até brincado ali que com a aparição do Ace, né? O Thermite vencido aí, meio que deixado de lado. E agora ali também trazendo ali, matando um pouquinho da saudade aí do Headbreacher mais icônico aí do AI6. É a granadinha, ó. Regazinha. Vai se movimentando, ainda não foi aberto ali a parte da varanda. Tá demorando um pouquinho aqui para a ENTZ. E agora, assim, a abertura é completa e o Dudes vai enfrentando o jogador exatamente que está ali no galpão, é exatamente o Hunter, né? O Hunter já tomou meia vida ali de dano. E agora tem ali a equipe da ENTZ que pode optar por agressivar ali a parte do galpão, mas o tempo, talvez, ali para fazer esse domínio completo pode ser precioso demais, né? Vamos ver para que lado que vai, Vicky. É, vamos ver para que lado que vai. Tem um Destiny embaixo, que provavelmente está ali para fazer uma C4, né? Com a Someluzi, para tentar impedir o plant. E quanto mais tempo a ENTZ demorar, que é bom, mais táticas a equipe do Santos vai ter para negar a plant, né? Eles precisam trabalhar realmente com agilidade, se quiser extrair ainda alguns gadgets de defesa. É, já chega ali pela parte da construção, vai fazendo a abertura ali debaixo do termo mais tábio já para tirar qualquer defesa naquele ponto. E agora, com a abertura completa, a equipe da ENTZ pode agressivar por aqui. Já chega o Dudes para finalizar o Hunter. Consegue a eliminação, agora vem para cima o Vids. Vai tentando plantar, vamos ver qual Bomb Set vai ser escolhido. RHZ aproxima e espera ali a movimentação. O Destiny chega também na cobertura, ele é pelo galpão. O Contes vai vencendo o BNX. E agora na passagem, na dosada, chumbou o primeiro. O segundo vai aparecer agora. RHZ mais uma vez. Mas aí o Hornetão buscou o mate e o ponto. Vai para a ENTZ, então. Vim que 5x3 o placar e a ENTZ inaugura o placar do ataque. 5x3 para a ENTZ inaugura o placar do ataque, que é bom. E acho que dá um gás agora na partida, né? Era o ponto que eles precisavam para realmente reorganizar a cabeça e entrar para essa partida de fato, né? O sexto ponto da equipe do Santos já seria um ponto perdido. Eu acho que para uma equipe que não somou nenhum, perder um ponto é algo muito ruim. Então a gente tem aí uma equipe da ENTZ fazendo esse terceiro ponto, buscando aí o seu pontinho de ataque e buscando a recuperação na partida. É a hora de colocar a cabeça no lugar e tentar buscar com todas as forças. É MD1, esse mapa é o mapa do jogo. Tem que conseguir buscar esse 5x5 que é bom, porque a ENTZ precisa desesperadamente de pontos. Bom ataque agora que eles conseguiram construir. Você vê que eles vão se aproximando dentro do bombsite. Por mais que tivesse ali um pouquinho apertado no tempo, né? E se fosse tentar o plant, talvez pudesse ter dado errado, porque tinha jogador ainda na parte de baixo, a equipe da ENTZ cerca muito bem, né? Então tinha jogador pela construção, tinha abertura também ali pela parte do termoitável, tinha na janelinha da sala de vigilância também. Todos os pontos de marcação da equipe do Santos estavam muito bem marcados pela equipe da ENTZ agora. Você vê que o RHZ ainda tentou com a 12 chumbar, mas o Hornetão veio pelas costas para conseguir buscar essa eliminação. E é justamente o jogador que veio pela construção para conseguir juntar esse setup de Siege e forçar os jogadores do Santos dentro do bombsite. Boa defesa, mas não foi o suficiente aí para segurar realmente a equipe da ENTZ. 5x3, vamos ver se embala agora a equipe da ENTZ. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa reação, né? O famoso turning point, né? Para a equipe da ENTZ é o momento onde você esquece tudo o que aconteceu e agora zera o pensamento, né? E tem Frost, hein? Olha essa tática do Santos, que é o Hunter de Frost. Tem outras ligas, tá? Eu vi que a gente pode dizer que a Frost tem voltado ali a ser um operador situacional. A gente falou isso ontem do Fuse, na verdade, né? Que o Fuse tem ali algumas táticas que são inclusos aí, os clusters do Fuse, mas também ali tem táticas de defesa, principalmente em locais, assim, onde não tem tanta, assim, dronagem, que o operador acaba acelerando um pouquinho demais, a Frost pode cair como uma luva e aí a ratoeira funciona, né? Se você ali não dronar e acabar pulando no mapa, às vezes você pode dar de cara ali com a sua ratoeira, né? Acho que não só não dronar. Olha o pixelzinho, o Dutz tá com um de vida! Quase, hein? Quase levou o Dutz, quase. A surpresa ali do Dutz não tava atento com essa possibilidade. E aí, o Stroker daí tá falando, tá minhado. Tá bem minhado. O Stroker ainda conseguiu voltar um pouquinho, né? O Stroker tomou um pouquinho de dano, mas realmente minou bastante a vida do Dutz. Agora que é bom. É, ontem eu fui jogar R6, tinha um cara com nickname de minhado com 100. Então, é sensacional a comunidade. Minhado com 100 é bom, né? Quem nunca recebeu uma cauta, a miada. Você vai lá ver o cara, tava cheio. Miada, o cara tá com a vida no talo. É, vamos lá. Dronar sendo efetuado nesse momento. RHZ vai tentando antecipar ali o avanço. Fica dando a cara ali pelo 7x1 também. Agora a marcação já existe. Vamos ver como é que vai ser esse ataque daqui vem em DZ. Todo mundo ali na varandinha. Não sei se vai dar certo isso não, hein? Muito concentrado pela varanda, né? Não tem ninguém ali pela parte externa. Tá marcando exatamente a possibilidade de um pique ali pela janela da sala de vigilância. Mas agora o VNX já vai aí cravando a mira onde o jogador tava postado. E agora a abertura também ali com o gadget do Ace da parte interna ali do banheiro. Vamos ver como é que vai ser. Então, esse ataque, o tempo vai passando 45 segundos. Deu aquele straper. Laze do céu, hein? É, Laze do céu. Isso aqui é matado do coração. E agora o Dash buscando eliminação. Na trocação, o Hornetão traz de volta. Consegue buscar o abate. Agora ficando na igualdade numérica. 4x4, o Hunter já derruba aqui o Duz. Consegue a eliminação. Agora o Conce vai aparecendo muito bem. Já derrubou o Hornet. E agora o Stroke acaba caindo nas mãos do VNX. E o VNX vai ter que fazer o crunch. Vamos ver como é que se sai. São 20 segundos pra terminar o round. Se movimenta. Um tá pela escadaria. O VNX pode rasgar o jogador do 7x1. Ele vai tentando buscar esse combate. Exatamente o aparecendo agora. E agora ele consegue a eliminação. Mais aí o Hunter. Pra fazer a troca instantânea. E o ponto. Vai pra equipe do Santos. Então, map point, Vicky. Map point pra equipe do Santos. Chega no sexto ponto. Agora tem três oportunidades aí pra conseguir fechar essa partida. E garantir sua primeira vitória também. A equipe do Santos, né? Que seria a primeira vitória aqui nesse Brasileirão de Rainbow Six. E um pouco ousada, eu diria, essa tática de todo mundo pela varandinha, né? Porque o único que saiu, na verdade, foi o Dutz. Que tava com um de vida depois daquele pique do Stroker. Então, assim, ficaram quatro jogadores pela varanda. O Dutz, miadaço, saiu pra tentar buscar ali algum pique, por exemplo, na janelinha, né? Pra fazer essa marcação. Por mais que o RHZ tenha até estrifado com uma C4. Uma C4 ali matava todo mundo, né? Você vê que no final que eles começaram a se reorganizar e você teve um jogador vindo pela escada, o outro jogador que poderia ter ido pelo outro lado. Na verdade, ficou muito fácil agora pra equipe do Santos garantir essa marcação. Aí vão falar, ah, mas não pode avançar todo mundo pela varanda? Pode. Não é que não possa e você não consiga fazer. A INTC poderia, por exemplo, ter entrado todo mundo rasgando, cada um marcado uma posição e entrar dos quatro por ali e ter dado super certo. O resultado importa muito no comentário, né? Exatamente. Não, a questão não é essa. A questão é que, assim, se você vai dar uma tática, não dá pra você esperar. Essa tática não dá pra você esperar. Uma tática, ah, dá pra entrar todo mundo pelos quatro pela varanda? Dá. Só que aí você entra todo mundo rápido, cada um marca uma posição, pega um, pega outro, acabou. Agora você fica, abre a varanda e fica os quatro lá esperando o posicionamento do Santos. Aí não dá. O Santos percebeu que não ia tomar pressão por nenhum dos dois lados e ficou os quatro jogadores do Santos marcando aquela posição. Você vê que um foi entrando, o outro foi entrando, foi todo mundo morrendo porque a equipe do Santos já sabia, iam avançar os quatro ali pela varandinha, que é bom. Acho que o meu problema não é nem a tática, é assim como ela foi executada. Faltou um pouquinho de agilidade pra INTZ agora pra conseguir fazer esse avanço dentro do bom site da academia. O que eu quis dizer é que se eles puxassem todo mundo e desse certo, aí a gente teria que mudar o comentário e falar que foi muito bem executado, entendeu? Mas aí é exatamente cair no seu contexto, de você conseguir executar todo mundo junto. É, o problema não é a tática, é assim como a maneira como ela foi executada. É isso aí, vamos que vamos então. Possível ponto decisivo aí pro Santos. Toda vez que eu falo isso, nunca fecha, tá? Zico, zico. Toda vez que eu falo possível ponto decisivo, nunca fecha. Mas aí vamos lá. O Santos precisa apenas de um pontinho, né, pra mandar aquele famoso GGzão. Enquanto a INTZ ainda corre atrás, que são três rounds aí de sofrimento pra levar pro overtágio pra ter a possibilidade de pontuar, né, Vic? Então, de qualquer maneira, a INTZ consegue no máximo buscar dois pontinhos nessa partida. Já perdeu um aí, exatamente por o Santos ter atingido o sexto ponto. Vem aí o Dutz, tem ali pela frente, olha só. A Meluze tá ali do lado. Aquela marcação abusada, né, da Meluze do RHZ. O RHZ que fica ali pra proteger esse caminho que leva a partir do gerador, é exatamente onde que deve ser a rota de invasão aí por parte da INTZ, né? E agora chega a bola! Nossa, que bala! Que outra, baby! Essa aí foi no meio do dente, Vic. O Dutz não conseguiu nem entender. Quando ele viu que a Meluze tava ali, ele já tinha tomado a HS. É isso aí. E agora fica com a vantagem, então, a equipe do Santos. 5x4 não perdeu o HP ali, o jogador da equipe do Santos. E agora vem o Hornetão também. Bem lentamente a equipe da INTZ vai fazendo o seu domínio, mas olha, pra atacar aquele bombsite de baixo, eu acho que o tempo tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado e tem um Hunter com vigio ainda, né? Eu não consegui ver exatamente onde ele tá, mas talvez ele possa ir e ainda tá passeando um pouquinho pelo mapa. Mas tem que acelerar, não fez ainda nem o trabalho de AV. Olha o pixel que tá o Hunter, inclusive. Não fez nem trabalho de abertura de alçapão, trabalho vertical, não desceu ainda próximo ao bombsite. Realmente aí tá bem atrasado no relógio a equipe da INTZ. Então, tem que acelerar um pouquinho. Agora vai chegando o VNX e rapidamente aí o Stroker também aí começa a se movimentar aí com o seu operador. E agora a gente vai na câmera ali do Hunter, né? O Hunter num pixel criminoso. Olha o pixel do Hunter. É tipo, olha só, ele pode achar o jogador. Vamos ver se consegue fazer. Aí o trabalho vertical, cheguei a cobertura. Agora o Soker vai enfrentar, mas vai ser caçado pelo Vitz que tinha ali identificado. Ele tava atrás ali do Sled, mas protegeu o seu amiguinho com muito sucesso. E agora com 20 segundos. O que faz INTZ? Olha só o corre-corre. Nos últimos segundos. Pra chegar pra quem sabe disputar e o gerador já tomou a chumada. E agora sobrando apenas dois jogadores e pra cima. A equipe do Santos vai defendendo como nunca. A vitória vem então em cima da equipe da INTZ. Fechando em 7x3. GGzão aqui, Clubhouse e vitória. GGzaço. A equipe do Santos então garante a sua primeira vitória aqui no Brasileirão de Rainbow Six. 7x3. E que situação da equipe da INTZ agora, né, Kepão? Realmente aí a vitória pintando na tela pra vocês aí. Os meninos da Vila conquistando a sua primeira vitória, Kepão. Acho que mereciam, né? Mereciam. A gente viu boas partidas do Santos.